Escuta essa palavra de Deus que vai acalmar o teu coração agora em nome de Jesus. Teu coração que tá aflito, angustiado. Davi é ungido rei em um dia e no outro dia ele volta pro campo como pastor de ovelhas. Como assim? Eu sou o rei? Como que a minha posição ainda não mudou? Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter a promessa, a unção, a palavra declarada do Senhor. Mas nós não vamos poder subir no trono ainda. Davi, ungido rei, continua trabalhando no pasto com as ovelhas. Porque ter a unção não significa ter a posição. Mas ter a unção te garante que um dia você vai chegar na posição. Pode ser que hoje na tua vida você só tenha promessa, mas eu te digo, é suficiente. E logo, em breve, você vai subir no trono. A única coisa que você precisa fazer e a palavra que você tem que guardar no teu coração durante esse tempo. Perseverança. Escreva ela em lugares que você vê todos os dias. Perseverança. É isso que vai te levar pro trono. Você crê? Deixa o seu amém aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, passe a me seguir. Vou ser boca de Deus na tua vida no dia em que você precisar.